Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou E atingiu seu próprio coração Não tenho uma notícia pra te dar Isso não é passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei o seu dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei o seu dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar